Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha TBR desse mês, que não tá igual do mês passado, graças a Deus, né? Porque conseguimos ler só dois livros de sete, mas esse mês vai dar certo. Então, se você quer saber quais os livros que estão na minha TBR, continua assistindo depois da vinheta. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Mas hoje, no vídeo de hoje, eu vim trazer a minha TBR de agosto pra vocês. Eu sei que mês passado, eu não sei o que deu uma louca que deu na minha cabeça, coloquei sete livros e acabou que eu empaquei no Crepúsculo, como eu tinha falado pra vocês. Não no Crepúsculo, no sol da meia-noite. E consegui só ler dois livros e mais metade de um, ou seja, um total de três livros aí. Então, esse mês eu fui um pouco mais realista e eu coloquei cinco livros, que geralmente é o tanto que eu consigo ler, mas eu também não sei se eu vou conseguir ler tudo, tá? Porque eu tenho um calhamaço aqui e, inclusive, é um livro de leitura um pouco mais difícil. Não tô falando de palavras rebuscadas, tá? Mas, enfim, antes de eu mostrar pra vocês, já peço pra vocês se inscrevendo aqui no meu canal, clica no botãozinho vermelho, já dá seu like, também ativa o sininho, ativa com todas as notificações pra você não ficar fora de nenhuma, de nenhum vídeo novo que eu vou lançar aqui. Além disso, aqui na descrição eu vou deixar alguns vídeos interessantes, pode ser que vocês gostem, tá? E também vou deixar o meu link da Amazon, comissionado da Amazon, porque se vocês quiserem comprar qualquer coisa, seja os livros que eu vou mostrar aqui, seja itens de higiene pessoal, de beleza, qualquer coisa, por favor, comprem usando o meu link comissionado, porque assim vocês ajudam o canal a crescer, vocês vão estar patrocinando o canal. Além disso, também estou deixando aqui embaixo o meu link de desconto da Herb. Então, se você nunca assistiu nenhum vídeo meu da Herb, eu vou deixar aqui. A Herb é um site norte-americano onde você consegue encontrar suplementos vitamínicos, vocês lembram daqueles gummy hairs que as meninas tomam? Enfim, lá tem, e por muito mais barato, gente, por menos da metade do preço, sabe? Tem gummy hair lá de excelente qualidade, custando tipo 30 reais. Então, dá uma olhadinha lá, lá tem maquiagem, como eu disse pra vocês, lá tem skin care também, tudo assim, menos da metade do preço do que é vendido aqui no Brasil, e tudo importado, inclusive coisa coreana também tem lá. Dá uma olhadinha, usa o meu cupom de desconto, assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês também. Agora, sem mais delongas, bora mostrar pra vocês quais são os livros da minha TBR de agosto. Pessoal, vamos lá, vamos começar por esse livro aqui, que é o Lado Sombrio dos Contos de Fadas. Esse livro aqui, a minha amiga me emprestou, eu acho que vai ser um livro de uma leitura bem rapidinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, diagramação. A diagramação, ela não é apertada, mas também não é com muita folga. E, cada novo capítulo tem uma ilustração nova. Então, ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Outro aqui, ó. São os contos originais, a gente sabe que os contos originais, eles são meio esquisitinhos, né? Então, gente, eu acho que eu vou ler super rápido. Eu não achei esse livro pra comprar, não achei ele em PDF, não achei, tipo, nada, sabe? Ele tem um total de... Quantas páginas? 258 páginas. Ele é bem... Ele é bem fininho, apesar de parecer mais grosso. Eu acho que em uma semana, ou até menos, eu leio ele. E conto pra vocês o que eu achei. Mas eu gosto disso daqui, essa pegada de contos de fadas. Mais sombrio, né, no caso. Também vou ler o que aconteceu com a Anne. Vou deixar aqui o link, se eu já tiver feito, tá? Da minha resenha de O Homem de Giz. É da CJ Tudor também, eu gostei muito da escrita dela. Então, eu comprei os três livros, tá faltando as outras pessoas. Mas, inclusive, as outras pessoas estão na minha lista de 30 livros pra serem lidos antes dos 30. Então, se eu já tiver colocado esse vídeo no ar, vou deixar aqui. Se não, depois eu deixo na descrição do vídeo, tá? Bom, o que aconteceu com a Anne tem a mesma pegada. É um terror e mistério, tá? Então, eu tô super empolgada pra ler. Porque eu gosto muito de livros de mistério e de terror. Vocês já me indicaram alguns livros muito bons. Que, inclusive, eu coloquei na minha wishlist. Mas, se vocês tiverem mais indicação, gente, por favor, me indiquem. Nesse daqui eu coloquei também a fitinha. Que eu mostrei pra vocês como que colocava, ó. Porque esses livros da CJ Tudor não tem fitinha. Então, se você quer saber como coloca, também vou deixar aqui. Olha tudo nos cards, gente. Lá eu deixo várias dicas de outros vídeos que eu fiz, tá? E é isso. Vou ler esse livro aqui. Próximo livro que eu falei pra vocês que ele é mais pesado, né? Ele tem o conteúdo mais pesado. É o Ted Bundy. Esse daqui também tem fitinha pra gente marcar. Acho que eu já mostrei pra vocês. Mas, vou mostrar de novo. Pera aí. Ó. Fitinha aqui. Tá? Esse livro, gente, ele é da Dark Side. E ele tem uma diagramação mais apertadinha. Mas, a gente sabe que livro, assim, é complicado ter uma diagramação mais larga. Porque, senão, ele vai custar muito caro. Né? Aí, sem chance. E os livros da Dark já não são muito baratinhos. Porque são edição especial e tal. Mas, tem 583 páginas, gente. Não é tão grosso assim. Eu acredito que é pela diagramação das páginas, né? As páginas são bem mais grossinhas. Enfim, material muito melhor, né, gente? Então, eu vou ler e conto pra vocês também. Eu tô bem empolgada. Porque quem escreveu esse livro foi a Anne Rowe. Não sei se é assim que fala o nome dela. Mas, ela trabalhava com o Ted Bundy. Então, é legal a gente ver, assim, a visão de alguém que tava muito próximo, né? E é isso. Próximo livro. Ah, gente. Esqueci de falar que todos esses livros aqui foram vocês que escolheram no meu Instagram. Isso. No meu Instagram. Então, eu vou deixar o meu arroba aqui do lado. Então, se você quer escolher meus livros da TBR, conversar comigo, me chama por lá. E depois, eu vou mostrar. Ou, então, entre o vídeo, eu vou mostrar pra vocês as votações, tá? O que que ganhou. O que que perdeu. E por aí vai. E um dos que ganhou foi o Ceifador. O Ceifador já tava querendo ler há bastante tempo. Só que a gente vai comprando livro, né? A gente vai esquecendo os livros que a gente quer ler. Eu tenho os três já. Então, já estou preparadíssima pra começar essa trilogia. Que até então é trilogia, né, gente? Até então. Mas, é o que se passa ali no mundo primeiramente utópico, né? Porque é quando já não tinha mais doença. Já não tinha guerra. Não tinha nada que trouxesse algum malefício pro ser humano. Então, as pessoas não morriam mais. Elas eram eternas. Inclusive, dava pra ressuscitar uma pessoa que ela tivesse morrido por N motivos ali. E acontece que, pra evitar o super... Calma. Super povoamento, não. A super população, né? Foram selecionados alguns ceifadores que servem pra matar as pessoas. E não permitir que elas voltem à vida de novo. E daí começa toda a distopia. Estou mega empolgada pra ler, tá, gente? E daí eu falo pra vocês. Espero conseguir ler, por favor, em agosto. Porque não quero empacar minhas TBRs. E o último livro. O que que aconteceu? Eu coloquei este daqui junto com a Rainha Vermelha. Pra vocês votarem. Vocês votaram em Rainha Vermelha. Só que eu pensei, pensei, pensei bem. E eu resolvi ficar com esse. Gente, desculpa. Eu sei que coloquei lá pra votação pra vocês. Todos os outros livros foram vocês que escolheram. Exceto esse daqui. Mas eu senti a necessidade de ler esse daqui no momento. Me desculpem, de verdade. Mas no próximo TBR eu coloco a Rainha Vermelha. Eu sei que muita gente ama muito mais a Rainha Vermelha. Mas eu tô muito empolgada pra começar a leitura desse daqui. Que é, no caso, né? Um livro da Sarah J. Maes. Todo mundo fala muito bem da escrita dela. Eu não conheço. Então, tô empolgada pra conhecer também. E é uma fantasia. Que eu quero muito começar a ler livros de fantasia também. E é isso, gente. Minha TBR é essa. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui pra mim. Se vocês já leram algum livro desse. Ou qual que é a TBR de vocês. Eu tô muito empolgada pra saber. E espero que vocês tenham gostado. Um enorme beijo pra todos vocês. E até a próxima.